Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Algumas pessoas mandaram mensagem nas minhas mídias sociais pedindo para explicar um pouquinho sobre essa medida provisória que institui um benefício extraordinário para ajudar no Auxílio Brasil e chegar ao valor de R$ 400, já que está sendo feito isso em alguns casos. Então gente, preste muita atenção nas informações que eu vou passar. Antes, peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Vocês lembram da PEC, das precatórias que a gente falou aqui tanto no canal? Pronto, em dezembro ela foi promulgada e a partir dessa promulgação, gente, o Congresso Nacional fez isso em dezembro. E o Planalto prorrogou uma MP, tá certo? E com essa MP prorrogada, o pagamento desse auxílio extraordinário, ele iria auxiliar os beneficiários que antes eram do Bolsa e agora do Auxílio Brasil até dezembro de 2022. Então, Léa Maroto, quer dizer que se essa MP não passar, quer dizer que vai ter uma redução no valor do Auxílio Brasil? Sim. Porque nesse momento, gente, vocês que participam desses benefícios que fazem parte do Auxílio Brasil, se vocês não conseguirem chegar aos R$ 400, independente do valor que falte, eles te completam com valor extraordinário, tá certo? Então, quando chegar a dezembro de 2022, se não for aprovado, tá certo? Infelizmente, vai ter uma redução e vocês só irão receber o valor do Auxílio Brasil junto com os benefícios. Então, Léa Maroto, isso pode acontecer? Pode, mas a gente tem que esperar ver o que vai acontecer nessa votação. Dependendo da votação, se tiver mais alguma inclusão ou tiver veto de alguma coisa, eles vão informar. Mas nesse momento, vocês têm que ter noção que pode sim, tá certo? Haver uma redução. Claro, a gente tem que esperar a votação. Se votar, fica permanente. Aí, dependendo da situação, se não ficar permanente, eles vão dizer por quantos anos essa PEC vai ser paga. Por quê? Porque nesse momento é até dezembro. Mas, dependendo de como seja aprovado, ela vai ficar para vocês. Por que nesse momento a gente é pago assim? Por exemplo, digamos que eu participe de três ou quatro programas desses nove que fazem parte do Auxílio Brasil. Se o meu valor com esses programas chegar com 300, o governo com o Auxílio Extraordinário, ele banca 100 e você chega a 400. O que vai acontecer se não passar? Você vai ficar recebendo, a partir de janeiro de 2023, apenas 300 reais, por mais que tenha aumentado o Auxílio Brasil. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que, assim que for possível, eu vou te responder. Claro, vamos esperar o que vai acontecer. Estava marcado, se eu não me engano, a votação para hoje, dia 11 de abril de 2022. Vamos aguardar e mais informações eu trago a vocês. E aí E aí Vamos lá.